Duas vidas, duas meninas inocentes, as duas vivendo em países considerados muito seguros, o Japão e a Coreia do Sul. Mas o que aconteceu com elas pode ser considerado dois dos casos mais sinistros já relatados. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu estou muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. O caso de hoje, eu preciso dizer que foi um caso todo pesquisado em coreano, já que não foram achadas fontes em outras línguas. Então, devido a isso, eu devo informar para vocês que alguns nomes ficaram um pouco confusos, que na hora que a gente foi fazer a tradução, cada fonte dava um nome diferente. Então, devido a isso, eu resolvi pegar os nomes das fontes que eu considerei mais confiáveis. Eu também preciso salientar que algumas informações foram mantidas em sigilo, devido a vítima e a maioria dos envolvidos no caso serem menores. Mas, antes de falarmos do caso de hoje, eu vou fazer um breve resumo sobre o caso Jungo Furuta, o qual é muito famoso por ser o pior ou um dos piores casos já relatados, e também devido a grande semelhança com o caso de hoje. Mas se você já conhece o caso da Jungo e não tem interesse de ver esse resumo, eu digo para vocês que vocês podem ir diretamente para o minuto que está aparecendo aqui, que é onde começa o caso de hoje. E aqueles velhos recados, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Agora, bora para a história! Jungo Furuta era uma linda garota de 17 anos, com um currículo escolar invejável, que ousou a rejeitar Hiroshi Miyano. Um garoto, na época, com 18 anos, que por seu temperamento muito agressivo e conexões com a máfia japonesa Yakuza, nem mesmo seus pais ousavam o contrariar. A partir daí, vocês imaginam que as consequências para Jungo seriam as piores possíveis. Em 25 de novembro de 1988, Hiroshi, junto com seu amigo Shinji Minato, de 16 anos, viram Jungo se encaminhando de bicicleta para seu trabalho. Assim, eles armaram um plano. Shinji chutou a bicicleta da garota, enquanto ela passava, para derrubá-la. E assim, criaram uma oportunidade para Hiroshi, que fingiu reprimir a atitude do amigo e ajudou a menina a se levantar. Ele prontamente se ofereceu para escoltá-la até seu trabalho. E ela, muito insegura, acabou aceitando. No meio do caminho, Hiroshi ameaçou tirar a sua vida, caso ela não ficasse em silêncio. Até que eles chegaram a um armazém abandonado, onde o garoto a violou. De lá, ele levou Jungo para a casa de Shinji e logo depois chamou Ju Ogura e Watanabe Yasushi, ambos de 17 anos, para que estes fizessem parte de todo o circo de horrores que iria acontecer. O curioso é que os pais de Shinji, donos da casa, descobriram que Jungo estava lá. E mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo com a menina, eles decidiram se calar por medo do filho. A partir do dia do rapto, foram 44 dias que a menina foi mantida em cativeiro. Durante esse tempo, ela passou pelo inimaginável. Por exemplo, ela foi violada por cerca de 100 membros da Yakuza. Foi pendurada sem roupas no teto por seus pulsos e usada como saco de pancada. Nela também foram introduzidos objetos dos mais variados possíveis, que não cabe nem falar aqui. Ela também não era alimentada e era forçada a comer baratas vivas e tomar da própria urina. Enfim, gente, realmente não tem como detalhar o que se passou naquele local. Depois de 44 dias vivendo um inimaginável, Jungo não aguentou e perdeu sua vida. Então, ela foi colocada pelos sequestradores em um tambor e coberta com concreto. Logo, a polícia chegou até os garotos e os prendeu. Mas o Japão, na época, protegia a identidade de menores que cometiam crimes. O interessante de tudo isso é que a identidade de Jungo foi revelada sem problema. O que revoltou uma editora de uma famosa revista que divulgou os nomes reais dos criminosos, afirmando que os direitos humanos deveriam ser para humanos. A condenação dos envolvidos causou revolta na população, pois como todos eram menores de idade, a pena foi mais branda do que o normal. A justiça entendeu que o principal culpado era Hiroshi e o sentenciou a 20 anos de prisão. E seus amigos foram sentenciados com penas de 5 a 8 anos. Atualmente, todos estão em liberdade. De qualquer forma, o impacto do caso foi tão grande que demandou mudanças no sistema penal do Japão, principalmente no quesito de jovens serem julgados como adultos. Yung Hyun-hum era uma jovem de 15 anos que vivia em Gimei, na Coreia do Sul. Yung teve uma infância difícil em um ambiente tóxico, já que sua mãe era uma alcoólatra, o que gerava diversas brigas e discussões ao longo do dia em sua casa. Devido a isso, seu pai decidiu se divorciar e acabou ficando com a guarda definitiva da menina. Após o divórcio, Yung e seu pai mudaram-se para Gimei. E quando chegou na nova cidade, Yung acabou se tornando motivo de chacota entre os jovens, pois ela não sabia falar corretamente o dialeto da região. E por conta disso, ela não conseguia se adaptar corretamente à escola. Quase todos os dias, Yung voltava para casa chorando por causa do bullying que havia sofrido durante as aulas. Ou simplesmente porque os outros alunos evitavam falar com ela por a acharem estranha. Seu pai, o senhor Yung, fazia de tudo para tentar consolar a filha e fazer com que ela tivesse forças para voltar à aula no dia seguinte. A verdade é que a vida da menina realmente não era nada fácil. No início de 2014, Yung e seu pai passaram a frequentar uma nova igreja cristã. E lá, ela teria se encaixado melhor, chegando até mesmo a fazer algumas amizades. A garota, então, começou a se soltar e a ser muito assídua nas redes sociais. Assim, ela acabou conhecendo um homem de 24 anos chamado Kim Yung-min. Esse era amigo de três meninas que estudavam na mesma escola de Yung. Essas eram Yang-moon, Ri-moon e Zeng-moon. Todas elas de 15 anos. Quando conheceu Kim, Yung ficou perdidamente apaixonada por ele. E estes começaram a se relacionar. Em 15 de março de 2014, a menina fugiu de casa para ir morar com o homem e estes iriam partir para Busan, onde pretendiam ficar hospedados em um hotel, mas a garota não tinha ideia do que realmente Kim tinha planejado para ela. O pai de Yung, assim que chegou do trabalho, notou a ausência da filha, mas resolveu esperar. No dia seguinte, quando ele ainda não conseguia ter resposta sobre o paradeiro da menina, ele informou a polícia sobre o desaparecimento, mas, como sempre, eles decidiram esperar um pouco para dar início às investigações. Enquanto o pai esperava em casa por ela, o casal chegou ao hotel onde se hospedariam. E Yung teve a sua primeira surpresa. No quarto, onde eles iriam se hospedar, já haviam pessoas esperando por eles. Estes eram cinco amigos de Kim. Dois homens, identificados apenas pelos sobrenomes como Li, de 25 anos, e Ri-Mun, de 24 anos, e as três amigas em comum do casal, Yang-Mun, Ri-Mun e Zen-Mun. Naquele momento, a vida de Yung mudou completamente. O grupo, para a surpresa da garota, começou a fazer um perfil para ela em sites de encontros. A ideia era atrair homens que iriam até o hotel para conhecê-la. Yung, então, passou a ser forçada a trabalhar como escrava sexual e dar o dinheiro para Kim e seus amigos. Seu celular lhe foi retirado e ela passou a ser obrigada a ter vários clientes ao longo do dia e recebia somente uma única refeição durante esse período. Ela passou a ser vigiada 24 horas por dia. Em 29 de março, após 14 dias desaparecida, Yung foi liberada para voltar para sua casa, pois Kim ficou sabendo que o Sr. Yung havia dado queixa e que a polícia estava envolvida já nas buscas pela menina. Ao ser liberada, ela foi avisada que não deveria contar nada do que havia acontecido a ninguém, pois se ela fizesse isso, eles iriam atrás dela e de seu pai. Acontece, gente, que assim que Yung chegou em casa, seu pai, mesmo muito emocionado, a questionou o que tinha acontecido. A garota, completamente abalada, começou a contar tudo o que ela tinha passado. Mas ela cometeu um grande erro. Ela nunca falou os nomes das pessoas que fizeram aquilo com ela. Ao saber de todo aquele absurdo, o pai de Yung tentou convencê-la a ir à delegacia e denunciar os culpados. Mas ela não aceitou, porque sabia do que eles eram capazes de fazer. No dia 30 de março, Yung foi com seu pai para o culto na igreja que eles frequentavam. Chegando ao templo, o culto era separado por idade. Então Yung e seu pai foram cada um para um local. Ao final do evento, o homem não conseguiu achar a filha em lugar nenhum. Yung havia desaparecido novamente. Imediatamente, o pai da garota foi até a delegacia e contou tudo o que sua filha havia relatado. E que agora ela havia desaparecido novamente. A polícia reforçou a equipe e as buscas pela menina retomaram com força total. Mas infelizmente, ela não havia dito o nome de ninguém e dado informações relevantes a seu pai que ajudassem por suas buscas. Mas o que aconteceu, Mirla? Acontece que Kim se arrependeu de ter soltado a garota e por medo dela denunciá-lo, foi até a igreja e a forçou a entrar no carro onde ele a levou para um outro hotel em Ução. Lá o grupo a forçou novamente a realizar trabalhos sexuais atendendo até oito homens no mesmo dia. Cinco dias depois, em 4 de abril, Yung conseguiu usar o computador do hotel onde estava sendo mantida e lá com isso, acessou seu Facebook. Mas logo, ela foi descoberta e o grupo passou o restante da noite a espancando. A partir desse momento, ela passou a ser mantida trancada dentro do quarto em cativeiro, onde havia revezamento entre o grupo para fazer a guarda na porta. A partir desse momento, Yung começou a sofrer todos os abusos por parte do grupo. Assim como aconteceu com Junco, nela eram introduzidos vários objetos. Eles a chutavam em todos os lugares, jogavam ventiladores funcionando contra ela, o que lhe causava vários ferimentos e também descargas elétricas. Certa vez, Yung foi obrigada a beber duas garrafas de soju, uma bebida oriental que contém 45% de álcool, tudo de uma vez só. Isso fez com que ela ficasse doente, a levando a vomitar muito. Mas sabe o que acontecia sempre que ela vomitava? Eles a forçavam a comer o seu próprio vômito. Como resposta, Yang Moon, uma das meninas do grupo, despejou água fervente em seus dois braços. Não satisfeitos, o grupo ferveu mais água e depois jogou esta em todo o seu corpo, por várias e várias vezes durante aquela noite. Yung ficou completamente destruída, mas o grupo ainda não estava satisfeito. Mesmo no pior estado de todos, o grupo fez a menina fazer uma série de agachamentos, levantando-se e agachando pelo menos por 100 vezes. E toda vez que ela pedia por misericórdia, ela voltava a ser maltratada por eles. Em um determinado momento, ela não conseguia mais se movimentar. Então, eles a forçaram a decorar a tabuada de multiplicação. E quando ela respondia errado, vocês já devem imaginar o que acontecia. Durante todo esse processo, Limun e Kim eram os menos ativos, mas eles assistiam tudo e pareciam gostar do que viam. Os maus tratos eram realizados por cada membro do grupo, até que esse se cansasse e assim trocavam o turno, e outra pessoa continuava com os atos até se cansar. O que não ficou esclarecido pelos meios de comunicação é como os funcionários do hotel não estranharam as entradas e saídas do quarto, como também não ouviram nada ou apenas se eles foram coniventes com tudo isso. No dia 9 de abril, quatro integrantes, esse sendo Ri, Kim e duas das meninas, que não foi informado quais delas seriam exatamente, levaram Yon para dar uma volta de carro por volta das 22 horas. Eles pararam perto de um complexo de apartamentos no distrito de Tetusville, em Tegu, para realizar uma suposta partida de um jogo. Acontece que no caminho a menina teria os irritado. Assim, um deles partiu para cima dela com um bloco de concreto. Depois disso, eles a jogaram no banco de trás do carro, quando por volta das meia-noite e trinta do dia 10 de abril, Yon sofreu uma parada cardíaca vindo a óbito. Assim, os quatro integrantes que estavam no carro entraram em pânico e pela primeira vez sentiram algum medo de serem descobertos. Então, eles dirigiram até Shang-Yung Country, na província de South Kiansung. Pararam o carro em uma parte soturna da estrada, jogaram Yon no acostamento e derramaram gasolina em seu rosto, ateando fogo para tentar deixá-la irreconhecível e, assim, adiar as investigações. Depois disso, eles voltaram atrás e colocaram Yon novamente no porta-malas do carro. No dia seguinte, em 11 de abril, o grupo saiu às duas da manhã até um local abandonado, fizeram um buraco no chão e jogaram Yon, que foi coberta com terra e lixo encontrados no local. Mas o grupo, cada vez mais em pânico, ficou com medo que encontrassem o corpo e, depois de três dias, em 14 de abril, às duas da manhã, eles voltaram ao local, desenterraram Yon e levaram para um lugar mais afastado, nas colinas, perto de Huangang, um local mais arborizado e isolado da região. Lá, eles cavaram outro buraco, enterraram Yon e cobriram com cimento, assim como o junco. Depois, eles jogaram terra e grama para cobrir os rastros. Mas não pensem que os crimes do grupo pararam em Yon. Alguns dias depois, o grupo viajou para Tejan. Lá, através de um aplicativo, uma das meninas conheceu um homem, também chamado Kim, de 47 anos, e eles atraíram esse homem para o hotel com a intenção de roubá-lo. Assim que chegou ao local, o homem percebeu que aquilo não se passava de uma armadilha. Logo, ele tentou fugir, mas logo foi pego pelo grupo, que partiu para cima dele. Por já ser tarde da noite, ninguém teria visto o que aconteceu, mas as câmeras de segurança do local registraram as agressões. Mas, infelizmente, nós não conseguimos localizar essas imagens. Nestas, podia-se ver o grupo todo partindo para cima de Kim, até que ele foi atingido com um vaso na cabeça e perdeu a consciência. Sem reagir, ele foi colocado no banco de trás do próprio carro e o grupo continuou os atos de maldade com ele, o queimando com cigarros enquanto ele implorava pela sua vida. Algumas horas depois, Kim acabou não resistindo e o grupo o abandonou dentro de seu carro, que rapidamente acabou sendo descoberto. Após três dias de investigações sobre o que aconteceu com Kim, a polícia logo conseguiu identificar o grupo como os autores daquele crime. Estes, então, foram capturados e todas as menores de idade foram enviadas para um centro de detenção em Tejan, enquanto os maiores de idade foram mantidos sob prisão preventiva na delegacia. Durante as investigações, a polícia encontrou o que não imaginava. Evidências sobre Yon, que estava desaparecida, foram achadas no celular de Kim, o suposto namorado. Assim, imediatamente, o grupo começou a ser questionado sobre o paradeiro da garota. Logo, todos disseram que não sabiam onde ela estava e o que teria acontecido com ela, se fazendo completamente de desentendidos. Mas o que eles não esperavam é que uma das meninas havia contado para uma amiga tudo o que o grupo tinha feito com Yon. E logo em seguida, essa amiga contou os detalhes para a polícia. Depois disso, inevitavelmente, os investigadores conseguiram que eles confessassem o crime e depois localizasse Yon, que estava concretada e totalmente irreconhecível. O fato, então, acabou ganhando todas as manchetes da Coreia e deixou a população coreana estarrecida. E esse ficou conhecido como um dos crimes mais hediondos da história da Coreia do Sul. O grupo foi julgado duas vezes, uma em Daejeon e a outra em Sangwon, já que estes haviam cometido crimes em ambos os lugares. Em 11 de novembro de 2014, o tribunal de Sangwon proferiu a sentença entre seis e nove anos para as jovens menores de idade que ajudaram a tirar a vida de Yon. Pois elas alegaram que também eram forçadas a trabalhar sexualmente e o tribunal entendeu que elas eram vítimas e criminosas ao mesmo tempo. Pois mesmo contudo, elas não ajudaram Yon, sem falar que em vários momentos elas foram ativas nos atos. Os homens Himun e Limun foram sentenciados de seis a nove anos de prisão. Já Kim, o responsável por atrair Yon para o cativeiro, alegou que esse não estava envolvido diretamente nos atos cometidos pelo grupo e com isso ele foi condenado somente a cinco anos de prisão por ter aliciado Yon para a prática de trabalho sexual. Depois, Himun e Limun apelaram dessa sentença e tiveram suas sentenças reduzidas, pois o tribunal levou em conta que eles cresceram em um ambiente precário e violento. Kim também conseguiu uma redução de sua sentença. Assim, os três integrantes passaram a ter uma condenação de somente três anos de prisão. Sim, três anos, o que chega a ser inacreditável. Felizmente, em um novo julgamento agora em Dejan, em 13 de fevereiro de 2015, Kim e Limun foram condenados como sendo os principais responsáveis pelo que aconteceu com Yon, pois estes teriam participado ativamente nos ataques e incitações para que os outros integrantes cometessem os atos. Assim, os dois foram sentenciados à prisão perpétua, enquanto Limun foi sentenciado a 35 anos de prisão. Os três homens ainda alegaram que não tinham intenção de tirar a vida de Yon e que ambos sofriam com distúrbios de controle de imposto e que estavam sob influência do álcool, mas nenhuma dessas alegações foram provadas. Eles novamente apelaram sobre suas sentenças, mas o Tribunal Superior negou todos os apelos em 24 de julho de 2015, pois para o tribunal ficou muito claro que eles haviam premeditado tudo o que foi feito e abusaram da fragilidade emocional de Yon para iludi-la e capturá-la. Esse caso também trouxe à tona algo que muitos não tinham ideia do que acontecia na Coreia do Sul sobre o aliciamento de menores para prostituição. É isso, gente. Esse foi o caso mega sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. E se você ficou aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Eu sou muito grata. E até semana que vem com mais um caso sinistro. E até semana que vem